Uma nova jornada em terras de amigos Exploramos lugares, vivemos o agora Vida de campo na prática Essência mantida Buscando conforto pra família querida Em busca do novo, seguindo o coração Com fé e coragem, sem hesitação Vida de campo na prática Essência mantida Buscando conforto pra família querida Lugares diferentes Vai tudo aqui guardado Mas ele tem uma farinha atrás E está tampando pra não moler Tchau, tchau Ele estava carregado de farinha E a farinha se molha Porque está começando a chuva Olha só que dá para ver molhado aqui o vidro Graças a Deus que a gente tem carro fechado Que carro fechado dá para ir todo lado E levar todo lado A compra desse carro Esse carro não está dando problema nenhum Graças a Deus A risa está bom Vemos todas as revisões que tinha que fazer Nada, tem que dar um reapero Porque essa estrada ruim As pautas... Pois que algum tornillo, como se diz Fica flojo, mas... Parafuso, não é mesmo? Parafuso, não é mesmo? Não, não, não Todo carro que é de estrada ruim Tem que estar dando reapero Sim Que mesmo A dormir Buenas Cadê a bolsa? Aí atrás Elvis La esposa de Elvis Con as duas mãos Elvis La esposa de Elvis La esposa de Elvis Daini Se deixou a encomenda com o garoto Isso, graças a Deus Deus me lhe pague Vou buscar a cena Vou buscar a cena Deus me lhe pague Deus me lhe pague Ele está tomando a paleta Ele está tomando a paleta Isso, tranquilo Isso, tranquilo Isso, tranquilo Isso é a paleta Isso é a paleta Deus me lhe pague Amém Tchau, pois, amém Pessoal, estamos quase chegando O Aribián De anoche Vamos que vamos Já estamos a 10 minutos Da casa Aqui estamos pasando pela casa De Don Néstor De Néstor e Atrino Que somos amigos E já estamos quase no poboados Epa, a verga Hoje era domingo Hoje era o dia de jogar Esse futebol Já não ganham caso Tirem campeonatos Esperanto, entro no time de navega E esse é o futebol que me gusta Digo que mostrai Θela Abre gargante Uma e de minuto Essa é a casa Aí este Já uma e delar Essa é a casa E debrachte Eu tenho que ir A CIDADE NO BRASIL 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 NÃO PERCA A CIDADE NO BRASIL 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 para chegar na escola cedo. Diga, menino, que já é tarde. 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 A Alexia ficou super tranquila, lá na escola. E olha só que ovelhas lindas que tem aqui na vizinha, onde a gente busca água. Esas são ovelhas deles. Todos os dias deixamos esse balde aí cheio de água para a vaca tomar, já que ela fica com corda. Então ela toma água aí e na tarde a gente guarda o balde e levamos ela para a casa. Agora já vou desciendo para continuar fazendo as coisas da casa. Como está, senhora Ramona? É seu filho, é o filho maior. Menor, é um dos menores, já. É o irmão que sou eu. Tio. 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 80? Na noite. Estou um parque na noite. Eu digo, não le vai, não me vai. Eu duro comigo. Eu não sei o que vos lhes fiz. Jaga eu, não sei o que foi ter. Aquele dia eu estava Coreana dela aqui, eu, tia, e você e... Teta. E Tete, nós três aqui, e aí Tete levou a senhora dela para tomar um solzinho ali, cerca das galinhas. E nós, enquanto isso, comíamos. E quando eu perguntei, onde está a senhora dela, não estava ali, não estava aqui. Fumou para baixo, não estava para cima, não estava. E aqui estava cerca tudo. Como uma rua cerca, nós não sabíamos. E estava lá dentro na cozinha com a senhora Ramona conversando. Ela bem relaxada, achando história, ela com a senhora Ramona. Estava tudo nervoso, aqui eu gritava, já tete encontrou, não encontrei, ela estava desesperada. Claro. Por aí não está com o carro que é aqui. Irmãos, irmãos, com a senhora. Irmãos, com a senhora. Com a senhora. Eu lembro de Belém, de lá. Sim, vai para cima. Pode ir buscar, não, mas está até esperando ainda. Sim, é. E aí, quando começam a achar aquelas adivinanzas, verdade? Sim, aquelas coplas. Sim, eu me acertei. E aí, eu te mandei, amigo. Bendición, tio. Que você vai bem. Que você vai fazer. Alexia! Coco, vim. Já tô usando o bolo. Já estou usando o bolo. Mãe, senhora, mamãe. Vá lá, pois. Vá atrás, vá atrás, vá atrás. Corre. Espere, 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 espere. Por isso que não me gusta. Senhora, mamãe. Olá, mamita linda, que me trazem? Diga, den as zanahorias. Vem, já lava a lenda de as gallinas. Ah, cuidado, se embarra aí, mami. Dê as zanahorias, a minha vida. Que chocita bonito, gala a usted. Ai, Deus me la cuide. Passe adelante. Pessoal, decimos aqui para Andojoniela, a comprar algumas coisas. E já vamos subindo. Gente mandou um saco de farina com o esposo da Marli. Ele vai nos levar até a casa. Que a gente vai comprar farina por kilo, mas decidimos comprar por saco. Chegamos em casa. Una lua linda. Só que não dá para ir muito bem, mas está muito bonita. Já, pero não se vê casi. Ah, eu vejo perfectamente. Não, pero no vídeo não se vê. Mas fala para mim que está uma lua linda. Olha só, pessoal, uma lua maravilhosa. E a gente foi lá em Andojoniela, estávamos comprando farina por kilo. E agora já trouxemos um saco. Chau, que passem uma noite. Realmente, gracias. Pessoal, e aqui finalizamos mais um capítulo da novela da vida real. Vejo no coração de vocês. E nos vemos nos próximos vídeos. Den like, compartilhen os vídeos, assistan na publicidade. Chau, chau. Fui. 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 Obrigado.